é muito bom dia muito bom dia meus amigos estou aqui a fazer este vídeo aqui no esporte centro aqui de eriçal como estou aqui a ver este é o suporte centro aqui de eriçal olha o que você faz ali patinagem bairro então o e este aqui é o suporte da Alisa Vinda Grande, que tem uma máquina para você tomar pois é mais amigas pois é mais amigas aqui por enquanto não há desporto nenhum aqui dentro porque aqui tem um mini estádio que é de ice hockey que ali você faz patinagem no gelo só que o problema é que o corona está fechado não pode receber desporto dentro como estão aqui a ver este é o suporte centro aqui de air e sal tem muitas coisas aqui dentro como mostrei tem ginástica tem mensagem tem você se quer ir para piscinas para água quente e fria também lá tem este é um parque que este parque funciona com o número do seu carro você tem que escrever o número do seu carro como eu estou a acabar de explicar eu vou vos a mostrar como é que funciona aqui este automático aqui a edição para quem quiser um dia aqui vir visitar a edição isto é assim eu vou vos explicar aqui o número do meu carro é AR como estão ali a ver AR depois vai meter o número da matrícula do carro aqui na Suíça que o meu número é é 1 5 9 40 8 8 este é o número do meu carro a matrícula que é AR que é AR 159 48 que é o número do meu carro carrega no verde no botão verde aqui como estão ali a ver tem duas horas duas horas de parque posso estar aqui duas horas sem problemas nhuns que dá até a 1 e 51 o número de isto é o tempo que posso estar aqui no parque daqui do esporte centro aqui em Eriçal como estão a ver este é o número vai até ao terceiro que você aqui está aqui a explicar tudo aqui em cima em euros e francos uma hora um minuto 30 minutos de graça é de segunda a domingo das 8 às 12 e de 1 e 30 a 19 como estão aqui a ver tem francos em euros como vocês estão aqui a ver digital parking como estão aqui a ver dá até 5 francos e depois você pode carregando o botão vermelho que você tira o número do seu carro para as outras pessoas não estarem a ver não é pois é foi foi pena não poder não poder vir aqui dentro isto é grande quem quiser visitar aqui a Eriçal aqui o esporte centro tem tem muita coisa para ver dentro tem ginástica o coiso de patinagem está aberto você paga 6 francos e pouco e você pode estar ali ali até ele fechar até ele fechar penso eu que não é mais não paga mais e é só que eu gostava de fazer um vídeo aqui dentro com o público e é e um jogo com o ok com a patinagem que aquilo é patinagem no gelo que eu gostava que eu gostava de fazer só que não se pode fazer agora não tem jogos porque por causa do coronavírus pois é meus amigos eu vou terminar o vídeo meu nome é Daniel Costa um bom sábado que estamos está com neve aqui em Eriçal aqui na Suíça como estou aqui a ver caiu o neve durante a noite que não caiu assim muito aqui em Eriçal mas caiu pois é meus amigos se inscrevam no canal metam gosto partilhem curtam e comentem os vídeos na rede social e ativem o sininho das notificações notificações para não perder nenhum vídeo meu João este é o pavilhão como estão aqui a ver das portas de centro aqui em Eriçal um abraço e um bom sábado